O corpo existe tão somente para que o espírito se manifeste. Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam As Vidas de Chico Xavier Biografia definitiva De Marcel Souto Maior Narrado por Gabriel Taco Agradecimentos A Rose, minha mãe, pelo apoio de sempre Ronan, meu pai Simone e João, meus irmãos A Arturo, o ex-psicanalista, sempre lembrado A Pascual Souto Mauro Ventura Olavo Drummond Sônia Silvia e Cássio Barsante Neus Arantes Eurípides Tarran Elias Barbosa Lula Branco Martins Daniela Kresch Leonardo Ferreira Francisco Ferreira de Queiroz Ricardo Land E Marcos Aurélio Santos Coelho Do ProAuto Projeto Automação do Jornal do Brasil Geraldo Leão E aos profissionais da Biblioteca Nacional A todos, enfim, que tornaram este livro possível Aos leitores que, nas sessões de autógrafos, dividem suas histórias comigo e lembram episódios da vida de Chico Alguns deles incorporados nesta nova edição Morre um capim Nasce outro Domingo, 30 de junho de 2002 Chico pede para a amiga de Norá localizar o barbeiro Sidney e recebe a notícia de que ele está fora e só vai voltar no fim da tarde A reação do médium mais famoso do Brasil é rápida e intrigante Não vai dar tempo A semana inteira foi assim, marcada por frases e fatos estranhos Na quinta-feira, Chico fez questão de participar de um jantar para a comunidade carente de Uberaba Eurípides, o filho adotivo, estranhou a insistência do pai Há muito tempo, Chico, então, com 92 anos, já não ia a eventos como estes A angina, a pneumonia e a idade exigiam repouso Na sexta, Chico fez outro pedido inusitado ao filho Quis passear pelas principais ruas de Uberaba Observar o bar onde costumava beber café no balcão E passar em frente ao prédio dos Correios Onde, durante décadas, figurou como o destinatário mais concorrido do país Neste tour, Chico não cansou de elogiar a cidade que o acolheu em 1959 Quando ele se afastou da família e dos amigos, da cidade natal, a também mineira Pedro Leopoldo No sábado, outra surpresa Chico pediu para ir à sessão no Grupo da Prece O centro fundado por ele em Uberaba, em 1975 Eurípides ainda tentou convencer o pai a desistir da ideia Estava frio demais Mas não adiantou Esta noite tem um sentido muito especial para mim Chico afirmou Nos últimos dias, a cozinheira da casa, Josiane Alberto Também estranhou o comportamento do patrão ilustre Bastava ela trazer um copo de água para Chico agradecer Jesus vai te abençoar Muito obrigado Passou a semana assim Agradecendo como se estivesse se despedindo Foi esta a sensação que teve o médium César de Almeida Afonso no último encontro Agora vieram todos Chico disse ao vê-lo, depois de uma sucessão de visitas de outros médiums Pouco antes, ele surpreendeu o ator Lúcio Mauro com uma declaração também enigmática Vou desencarnar num dia em que todo o país estiver em festa Domingo, 30 de junho de 2002, foi o dia em que a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo O Brasil estava em festa quando o coração de Chico Xavier parou O médium tinha acabado de deitar-se na cama estreita de seu quarto acanhado para mais uma noite de sono Pouco antes de dormir, ergueu as mãos para o alto, como sempre fazia, e rezou pela última vez Chico morreu exatos oito dias antes da data em que seria alvo de uma série de homenagens e comemorações Os 75 anos de sua mediunidade Para os amigos mais íntimos, a morte, naquele momento, o poupou de novos desgastes com eventos e compromissos Chico planejou com cuidado a própria despedida Uma de suas principais preocupações era impedir que impostores divulgassem, após sua morte, supostas mensagens transmitidas por ele Temia que, em busca de projeção, médiums se apresentassem como porta-vozes de seu espírito Para evitar fraudes, Chico combinou um código secreto com três pessoas de sua confiança O médico e amigo Eurípides Tarran Vieira O filho adotivo, Eurípides e Gino dos Reis E Cátia Maria, sua acompanhante nos últimos anos de vida Três informações deveriam constar da primeira mensagem enviada do além Pensou em cada detalhe Seu corpo deveria ser velado no grupo da prece durante 48 horas Para que todos tivessem tempo de se despedir, sem confusão E o enterro seria no cemitério São João Batista, também em Uberaba Foram feitas, é claro, suas vontades Quando a notícia sobre a morte dele se espalhou Fogos de artifício ainda especavam nos céus de Uberaba e do Brasil O país festejava vitória na Copa Mas a principal notícia em Uberaba logo se tornou Chico Xavier Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas correram para a casa dele O corpo do médium saiu de casa por volta das 23h30 Pelo Portão dos Fundos, rumo ao grupo da prece Aplausos o saudaram na saída de casa e na chegada ao centro Uma fila de admiradores logo dobrou o quarteirão E se prolongou dia e noite por dois dias A polícia militar e o corpo de bombeiros foram mobilizados E de todo canto do país chegaram os devotos de Chico Xavier Mães e pais que perderam filhos e foram consolados por ele Pobres que mataram a fome graças aos mutirões promovidos por Chico Espíritas e não espíritas de todo o país que aprenderam a ter fé com sua ajuda As 48 horas de velório foram suficientes para que as caravanas de ônibus chegassem em paz A polícia militar fez as contas 2.500 pessoas por hora, em média, se despediram de Chico no centro 120 mil ao todo A fila para ver o corpo atingiu 4 quilômetros e chegou a exigir uma espera de aproximadamente 3 horas Coroas de flores foram enviadas de todo o país por políticos, artistas, admiradores anônimos Enquanto o prefeito decretava feriado na cidade, o governador anunciava luta oficial por 3 dias E o presidente Fernando Henrique Cardoso divulgava uma mensagem sobre a importância do líder espírita para o país e para os pobres Em frente ao cemitério, uma de suas admiradoras, a florista Isolina Aparecida Silva, atravessou a rua Foi até a cova onde Chico seria enterrado e jogou lá no fundo, sem que ninguém visse, uma carta de agradecimento por tudo que o médium fez por ela e pelo Brasil Isolina, 56 anos, tornou-se devota de Chico aos 14, quando ele curou a sua enxaqueca crônica apenas com o toque das mãos Isolinas de todo o Brasil rezaram para Chico Xavier naqueles dias de despedida e conversaram com ele nas breves passagens pela beira do caixão Como se Chico estivesse ouvindo cada palavra de saudade e de gratidão Na terça-feira, 48 horas depois da morte, um carro do corpo de bombeiros estacionou em frente ao grupo espírita da prece Para transportar o corpo de Chico até o cemitério Os cinco quilômetros do trajeto necessitaram de uma hora e meia para serem percorridos Mais de 30 mil pessoas acompanharam o cortejo a pé O trânsito parou e um clima de comoção tomou conta da multidão A pedido de Chico, as flores das coroas, mais de 100 no total, foram distribuídas a quem acompanhava o corpo Na porta do cemitério, o caixão foi recebido com uma chuva de pétalas de 3 mil rosas lançadas de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal Ao som de músicas como Nossa Senhora, o canto de fé de Roberto Carlos e, para não dizer que não falei das flores, canção de protesto de Geraldo Vandré O corpo permaneceu na entrada do cemitério mais 40 minutos antes de ser levado para a sepultura Chico queria se despedir de todos E se despediu como planejou Espíritas esperaram por notícias dele nos dias seguintes Mas semanas, meses, anos se passaram E nada Mensagens assinadas por Francisco Cândido Xavier Surgiram em diferentes regiões do Brasil pelas mãos de dezenas de médiuns Mas nenhum dos textos foi avalizado pelos guardiões dos códigos até hoje Chico teria se comunicado? É possível realmente a comunicação com os espíritos? Para quem não acredita em vida depois da morte, a resposta é simples Contatos com além são mera ficção Para quem acredita, Chico não se comunicou ainda E talvez nunca se comunique Porque já deixou mensagens e lições de sobra enquanto esteve por aqui Verdade irrefutável mesmo é que Chico, o menino pobre e mulato do interior de Minas Filho de pais analfabetos, se transformou em mito, venerado e idolatrado Atacado, perseguido Um ídolo popular Foi a história desta metamorfose que decidi contar Há 15 anos, quando desembarquei em Uberaba com uma tarefa ambiciosa Receber um sinal verde do próprio Chico Xavier para escrever sua biografia Eu era repórter do Jornal do Brasil, tinha sérias dúvidas sobre questões como vida depois da morte E encarava o líder espírita com o habitual distanciamento jornalístico Chico era um mito nacional, adorado por milhões de brasileiros E menosprezado por centenas de jornalistas como eu Chico Xavier? Não é o Chico Buarque não, né? O Chico Anísio? O Chico Mendes? Amigos de redação ironizavam ao saberem do meu projeto Lançar a primeira biografia jornalística de um dos personagens mais idolatrados e polêmicos do país Lá fui eu Aos 81 anos, atormentado por sucessivas crises de angina Abatido por duas pneumonia graves e castigado por uma catarata crônica Chico Xavier vivia em repouso E por recomendação médica, já não participava de sessões espíritas há quase nove meses Eu teria de contar com o apoio de seu filho adotivo, Eurípides Para conseguir visitá-lo em casa nas reuniões para poucos amigos aos sábados à noite Não consegui passar pelo portão Eurípides preferiu preservar o pai de qualquer desgaste E eu decidi iniciar a reportagem sem autorização de ninguém Nem do possível biografado O primeiro passo Acompanhar uma sessão espírita no grupo da prece mais conhecida como o centro do Chico Era noite de sábado e fazia frio Dava para contar nos dedos o número de participantes do culto reunidos na casa simples Com piso de cimento e telhas descascadas no teto Éramos 14 Todos sentados a dois metros de distância da mesa comprida Onde, até o ano anterior, Chico Xavier causava comoção ao fechar os olhos E pôr no papel mensagens de mortos às suas famílias na terra Com a ausência de Chico nas sessões dos últimos meses As multidões do ano anterior reduziram-se até chegarem naquele punhado de gente Disposta a acompanhar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec E a análise de temas como compaixão e solidariedade Sentei no banco de madeira Em frente à mesa ocupada pelos dirigentes da sessão E minutos depois, levei um susto Contra todas as expectativas, Chico reapareceu no centro O corpo franzino, arqueado, sob um terno mal-ajambrado E o sorriso aberto de quem volta para casa depois de meses de internação Ele se sentou à cabeceira Ouviu em silêncio a leitura de textos de Kardec E, em seguida, rezou o Pai Nosso com um fio de voz Eu não sabia nem como, nem porquê, mas lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto Sem que eu sentisse qualquer emoção especial Desabavam a minha revelia, os borbotões, sem nenhum controle No fim da sessão, eu me aproximei de Chico E fui direto ao assunto com a desinibição e a arrogância típica dos jovens jornalistas E, Chico, eu trabalho no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro E vim pedir autorização para escrever sua biografia Chico recorreu a uma resposta mineira para evitar a indelicada palavra não Deus é quem autoriza Apelei para uma pergunta carioca E Deus autoriza? Chico ficou em silêncio Dois, três segundos E respondeu com um meio sorriso Autoriza Converse com meus amigos, com a minha família Eu falo por último Porque ando muito doente Era tudo o que eu precisava ouvir Ou quase tudo O acesso à casa de Chico, fundamental para a reportagem Foi negado por Eurípides no dia seguinte E o tempo começou a correr contra o projeto Era preciso voltar ao Rio em breve Com o máximo de informações possível E o jovem repórter entrou em ação novamente com uma tática de emergência Liguei para o outro filho adotivo de Chico Vivaldo Responsável pela catalogação da obra do líder espírita E me apresentei com uma meia-verdade Vivaldo, eu sou jornalista e estou escrevendo uma reportagem sobre o seu pai Você pode me ajudar? Vivaldo convidou-me para uma visita E simpático, ajudou-me, sem saber A vencer o veto da véspera Ele morava em um anexo nos fundos da casa de Chico E foi lá que eu entrei na noite seguinte com o gravador E bloco a mão para a primeira entrevista Vivaldo tratou de servir café Enquanto eu despejava sobre ele as primeiras perguntas As mais leves Sobre a obra de Chico Xavier E a responsabilidade dele Vivaldo de datilografar, classificar E arquivar os romances e poemas Vindo do além Eram quase 400 livros E mais de 20 milhões de exemplares vendidos De clássicos como Parnaso de Alentúmulo O Livro de Estreia E bestsellers como Nosso Lar O Campeão de Vendas Todos, sem exceção, segundo Chico Foram transmitidos a ele por espíritos A pauta da conversa estava prestes A entrar nas perguntas mais complicadas Sobre a personalidade e a intimidade de Chico Quando uma campainha soou na sala É meu pai, ele tá me chamando Vivaldo pediu licença e se retirou Com dificuldades para andar Chico tinha um interruptor ao lado da cama Para acionar os filhos Em caso de necessidade ou emergência Mal Vivaldo desapareceu pela fresta da porta Um calor insuportável tomou conta da minha mão direita Era como se ela estivesse pegando fogo Uma sensação tão nítida Que me fez largar a caneta Saltar do sofá Ir até a porta, girar a maçaneta E correr para o quintal Fiquei ali fora sacudindo a mão De um lado para o outro Na noite fria Até Vivaldo reaparecer na varanda E gritar lá de cima Com expressão contrariada Parabéns! O meu pai mandou dizer Que seu livro será um sucesso Só deu tempo de eu buscar o gravador E o bloco na sala Me desculpar e desaparecer Foi assim, com lágrimas e calores inexplicáveis Que dei os primeiros passos No território de Chico Xavier Autossugestão? Fenômenos físicos provocados Pela aura de um ser iluminado? São muitas as perguntas sem resposta Neste mundo Onde vivos e mortos se misturam E espíritos enviam notícias do além Por meio de médiuns Em mensagens sempre intrigantes Trecho de uma delas Querida tia Isabel Se puder Não deixe a vovó chorar tanto Nem a minha mãezinha Gilda Continuar tão aflita por minha causa Estou vivo Mas preciso desembaraçar-me Das prisões de casa Para conseguir melhorar A carta é assinada por Antônio Carlos Escobar Jovem de 22 anos Morto dias antes Ao longo de todo o texto O espírito Cita nomes e sobrenomes de família De vivos e de mortos Estou aqui com o meu avô primitivo Aimoré E com minha avó Isabel Roa Escobar A mensagem saiu das mãos De Chico Xavier Em sessão pública em Uberaba Arrancou lágrimas da mãe De Antônio Carlos Gilda E provocou o mesmo efeito Nas pessoas reunidas No grupo espírita da prece O de reforçar a fé Em um dos dogmas do espiritismo O de que existe sim Vida depois da morte Como duvidar Da autenticidade De um texto pontuado Por tantos nomes e sobrenomes Só conhecidos Pela família do morto Como duvidar De Chico Xavier Fenômenos como estes Se repetiram milhares de vezes Ao longo dos 74 anos De atividade mediúnica Do líder espírita Quando Chico completou 70 anos No dia 2 de abril de 1980 Já eram 10 mil As cartas de mortos Às suas famílias Psicografadas por ele Segundo sua assessoria E já eram também 2 mil As instituições de caridade Fundadas Ajudadas Ou mantidas Graças aos direitos autorais Dos livros vendidos Ou das campanhas beneficentes Promovidas por Chico Xavier Porta-voz de Deus Uma besta encarregada De transportar Documentos dos espíritos Chico reagia Um iluminado? Não Uma tomada Entre dois mundos Minimizava Chico Xavier O apóstolo? Nada disso Cisco Xavier Ele transformava O nome em trocadilho Quando já era Idolatrado Por caravanas De fiéis E curiosos Vindos De todo o Brasil E indicado Ao Prêmio Nobel Da Paz Em campanha nacional Embalada por mais De dois milhões De assinaturas De adesão Em 1981 Sou um nada Menos do que Um nada Repetia Para se defender De tanto assédio E evitar Uma armadilha Perigosa A vaidade Com a benção De Chico Os centros espíritas Se multiplicaram Hoje já são 16 mil E formaram Uma rede De solidariedade Ativa no Brasil Por estatuto Cada centro Deve divulgar O evangelho Promover Sessões públicas Sempre gratuitas E o mais importante Prestar serviços À comunidade Ajudai-vos Uns aos outros Era o remédio Receitado por Chico Para todos os males Ajude E será ajudado Aconselhava Aos desesperados E seguia A risca A própria receita Ao longo Dos 92 anos De vida 74 deles Dedicados A servir De ponte Entre vivos E mortos Chico escreveu 412 livros Vendeu mais De 30 milhões De exemplares E doou Toda a renda A instituições De caridade Os livros Não me pertencem Eu não escrevi Nada Eles Os espíritos Escreveram Em fevereiro Do ano 2000 Chico foi eleito O mineiro do século Em votação Que mobilizou A população De todo o estado De Minas Gerais E o consagrou Mais uma vez Como fenômeno popular Coberam Coberam a ele Exatos 704 mil E 30 votos O suficiente Para derrotar Concorrentes Poderosos Como Santos Dumont Segundo colocado Pelé Betinho Carlos Drummond De Andrade E Juscelino Kubitschek O sexto colocado Recluso Doente Afastado Dos holofotes Chico Continuava vivo Firme E forte Na lembrança Do público No ano seguinte Ele foi internado Com pneumonia dupla Várias imagens Da fachada Do prédio Um cinegrafista Registrou Uma aparição Inusitada Um ponto Luminoso Vindo do céu Se deslocou Em alta velocidade Na direção Da janela Do quarto Onde Chico Estava O médico Eurípides Tarram Filho Acompanhava O paciente E diagnosticou Logo depois Desta aparição O quadro clínico De Chico Mudou A febre Desapareceu A respiração Melhorou Ele ficou Mais alerta Dois dias Depois Chico Teve alta As imagens Foram exibidas No programa Fantástico Da Rede Globo Logo após A morte Do médium Reflexo Na lente Da câmera Fraude Ajuda Espiritual Milagre Engenheiros Entrevistados Descartaram A hipótese De fraude E não Conseguiram Explicar A origem Da luz Mais um Mistério Em torno De Chico Em uma Das poucas Conversas Que tive Com ele Depois De vencer As resistências Iniciais Toquei Em um Tema Delicado Sua Sucessão Haveria Um novo Chico Xavier Chico Encerrou O assunto Morre Um capim Nasce Outro Ele Falava Sério O menino Mal Assombrado O pai João Cândido Xavier Balançava A cabeça E resmungava É louco A madrinha Rita de Cássia Reagia As alucinações Do menino Com golpes De vara De marmelo Entre uma surra E outra Enterrava Garfos Na barriga Do afilhado E berrava Este moleque Ele tem O diabo No corpo Nem o padre Sebastião Escarzelo Conseguiu fazer De Chico Xavier Um garoto Normal Após as confissões Preces E penitências Chico Tagarelava Com a mãe Já morta Via hóstias Cintilantes Na comunhão Escrevia Na sala De aula Textos Ditados Por seres Invisíveis E tornava-se Assim O assunto Mais exótico Da cidade Na empoeirada E católica Pedro Leopoldo A 35 quilômetros De Belo Horizonte Era difícil Encontrar Quem apostasse Na sanidade De Chico Xavier Para espantar O diabo E pagar Os pecados O garoto Seguia A risca As receitas Paroquiais Chegou A desfilar Em procissão Com uma pedra De 15 quilos Na cabeça E a repetir Mil vezes Seguidas A ave Maria Rezava E contava Não foi fácil Um espírito Desocupado Fazia caras E bocas Para atrapalhar Seus cálculos Na igreja Assombrações Flutuavam Sobre os bancos E beijavam os santos Chico Divulgava Estas e outras Histórias Do outro mundo Para os adultos Resultado Mais surras E mais risco De ser transferido De Pedro Leopoldo Para Barbacena A capital Dos hospícios João Cândido Estudava com carinho A hipótese De internar O filho Uma ideia Antiga A primeira guerra Mundial Começava a assombrar O mundo E Chico Já estava Às voltas Com fantasmas Uma noite Seu pai Conversava com a mulher Maria João de Deus Sobre o aborto Sofrido por uma vizinha E desancava a moça O filho Interrompeu o julgamento E do alto De seus quatro anos Proferiu a sentença O senhor O senhor está Desinformado Sobre o assunto O que houve Foi um problema De nidação Inadequada Do ovo De modo que A criança Adquiriu Posição Ectópica Naquela casa Pobre De Pedro Leopoldo A frase Soava tão Fora de propósito Quanto a notícia De que Na longínqua Europa A Alemanha Acabava de declarar Guerra à Rússia João Cândido Arregalou os olhos E balbuciou O que é Nidação O que é Ectópica Chico não sabia Tinha repetido Palavras Sopradas Por uma voz Os amigos Da família Xavier Aqueles que desconheciam O discurso médico Feito pelo menino Aos quatro anos Arriscavam Uma explicação Para as alucinações De Chico A morte da mãe Quando ele tinha Cinco anos Maria João de Deus Foi embora cedo demais E ao se despedir Deixou em casa Um garoto Ao mesmo tempo Magoado E impressionado Pouco antes de morrer Ela pediu ao marido Que distribuísse Os nove filhos Pelas casas De amigos E parentes Só assim João Cândido Vendedor De bilhetes De loteria Conseguiria viajar Pelas cidades vizinhas Em busca de dinheiro No pé da cama Onde a mãe Agonizava Atormentada Por crises De angina Chico cobrou Por que a senhora Está dando Seus filhos Para os outros Não quer mais A gente É isso Maria explicou Que iria para o hospital E garantiu Com voz firme Se alguém falar Que eu morri É mentira Não acredite Eu vou ficar quieta Dormindo E voltarei Chico acreditou No dia seguinte A mãe morreu E João Cândido Entregou A madrinha Rita de Cássia Um menino Com ideias estranhas Depois do enterro De Maria João de Deus Em 29 de setembro De 1915 O garoto Teve de esticar As pernas Para acompanhar A madrinha Na volta Do cemitério Ela não encurtou Os passos Para andar De mãos dadas Com o afilhado Como fazia A mãe dele Ofegante O menino Alcançou Rita Mas o esforço Foi um desperdício Sua mão Ficou balançando A procura Dos dedos Da madrinha Ainda hoje Sinto no braço A sensação Do vazio Da Procura inútil Lamentou Chico 65 anos Depois Já conformado Foi Minha educadora Se a dor ensina Rita de Cássia Foi mesmo Uma professora Exemplar Chico Xavier Recebeu Aulas diárias Durante os dois anos Em que morou Com ela E o marido O comerciante José Felizar Do sobrinho Sempre ausente Logo nos primeiros dias Enfrentou O primeiro teste Bastou uma ida Ao banheiro Para encontrar Na volta A cama Ensopada De urina A madrinha Perguntou O que tinha Acontecido Chico Sem culpa No cartório E com a cabeça Cheia De sermões Católicos Nem titubeou Jogou a culpa No diabo A surra Foi demorada Ele nem imaginava Mas o responsável Pela sujeira Tinha sido Seu vizinho De cama Moacir De 12 anos Sobrinho Tratado Tratado Como um filho Por Rita O garoto Tinha derramado Um penico Sobre o lençol Chico Apanhava E queria rezar Aos 5 anos Já sabia O Pai Nosso De cor Foi criado Em meio A preces Quando ele Tinha 2 anos Maria João De Deus Já apontava O céu Estrelado E dizia Foi Deus Quem fez Tudo isso Às vezes Exibia um retrato De Jesus E alertava A maior ofensa Que podemos fazer À nossa consciência É negar A existência De Deus A mãe reunia Os filhos Para a oração Da noite Confessava Aos sábados Comungava Aos domingos Na casa Da madrinha As rezas Eram raras E as surras Fartas Em uma delas Rita se empolgou E enfiou Com força demais O garfo Na barriga Do afilhado A ferida Demorou A cicatrizar E para evitar O atrito Da pele Com a roupa A madrinha Obrigou o menino A usar uma espécie De camisola Conhecida como Mandrião Vestida por meninas E confeccionada Com tecido De ensacar farinha Para piorar O pano Ainda tinha Listras azuis Os vizinhos Se divertiram Com a fantasia Nos anos 1950 Foi apontado Por alguns amigos Como o precursor Da moda saco Um sucesso Na época O menino Não conseguia Achar graça Chorava muito E só tinha sossego Quando a madrinha Tomava o rumo Da estação Para ver o trem De luxo Passar Ela adorava Admirar os passageiros Da primeira classe Tão chiques Tão beli época Em uma das escapadelas De Rita Chico correu Para o quintal E se ajoelhou Embaixo de uma bananeira Repetia ao pai nosso Quando de repente Viu na sua frente Maria João de Deus Até que enfim Ela cumpriu o prometido Adeus Surras E garfos Chico Se agarrou A recém-chegada E pediu socorro Carregue-me com a senhora Não me deixe aqui Eu estou apanhando muito A aparição desfez As ilusões Do desesperado Tenha paciência Quem não sofre Não aprende a lutar Se você parar De reclamar E tiver paciência Jesus ajudará Para que estejamos Sempre juntos Em seguida Evaporou Chico ficou ali No quintal Sozinho Gritando pela mãe Daquele dia em diante Apanhou calado Sem chorar Para desespero Da madrinha Que adotou Um novo grito De guerra Além de louco É cínico O menino Se defendia Da acusação Com um argumento Absurdo Toda vez Que suportava As surras Em silêncio Com paciência Via sua mãe A vara de marmelo Zunia Chico Engolia o choro E depois Se refugiava No quintal Para ouvir Os surrados Conselhos maternos Era preciso Sofrer Resignado Era fundamental Obedecer Sempre Porque logo Um anjo bom Apareceria Para ajudá-lo O menino Ficava esperando Certa tarde A educadora Rita de Cássia Brindou o aluno Com uma prova Surpresa Moacir Primo de Chico Apareceu Com uma ferida Na perna esquerda Fleming Ainda não tinha Descoberto A penicilina E o machucado Não cicatrizava A madrinha Preocupada Com o sobrinho Mandou chamar Dona Ana Batista Uma beizedeira De matuto Hoje Santo Antônio da Barra Cidade vizinha De Pedro Leopoldo A curandeira Examinou o ferimento E aviou a receita Só uma simpatia Daria jeito Uma criança Deve lamber A ferida Três Sextas-feiras Seguidas Pela manhã Em jejum Chico serve? Perguntou A madrinha O garoto Ficou em pânico Correu para Debaixo das Bananeiras E ouviu O repetido Conselho materno Você deve Obedecer Mas vale Lamber feridas Que aborrecer Os outros Você é uma criança E não deve Contrariar Sua madrinha E isso Vai curar O Moacir? Não Porque Não é remédio Mas dará bom resultado Para você Porque a obediência Acalmará Sua madrinha Chico perdeu A paciência Porque sua mãe Não voltava Para casa Onde estava O tal anjo bom A aparição Acalmou o menino Seja humilde Se você Lamber a ferida Faremos o remédio Para curá-la No dia seguinte Pela manhã E em jejum Chico Iniciou a missão Fechava os olhos Pedia forças A mãe E lambia A perna Do garoto O gosto Era amargo E ele só queria Ter a língua maior Para acabar Logo com o suplício Na terceira Sexta-feira O ferimento Estava cicatrizado Pela primeira vez Rita de Cássia Elogiou o afiliado Muito bem Chico Você obedeceu Direitinho Louvado Seja Deus O menino Não sabia Mas passaria A vida Lambendo Feridas Alheias As aulas Na casa De Rita de Cássia Terminaram Dois meses Depois Quando João Cândido Xavier Se casou Com Cidália Batista A primeira Medida da mulher Foi recolher Os nove filhos Do primeiro Casamento Do marido Dispersos Pelas casas De parentes E amigos Chico Chegou Por último Quando apareceu Enfiado Em um camisolão Foi recebido Com curiosidade Por Cidália Ela reparou Na barriga Inchada Do menino E tentou Levantar sua roupa Para examinar O abdômen Não conseguiu Chico Então Com sete anos Desvencilhou-se Tímido Havia gente Demais Em volta Cidália O pegou Pela mão E o tirou Da sala A passos lentos No ritmo De Maria João de Deus A sós A mulher De João Cândido Levantou O camisolão Do garoto E levou Um susto Ao deparar Com a ferida Aberta Garfadas Enquanto Uma horta E ele Venderia O menino Abriu Um sorriso E arregaçou As mangas Sempre descalço Carregou Baldes com água Encheu balaios Com esterco Colhido no campo E em poucas semanas Já percorria As ruas da cidade Com um cesto De verduras A tiracolo Cada maço De couve Ou cada repolho Valia Um tostão Até dezembro De 1918 De tostão Em tostão Eles conseguiram Juntar 32 mil réis Em janeiro Chico já estava Matriculado No grupo escolar São José Mas As alucinações Persistiam O menino Se levantava Da cama No meio da noite Batia papo Com fantasmas E muitas vezes Estragava o café Da manhã do pai Com notícias De parentes mortos E descrições De viagens Por cenários Fantásticos Cidália Escutava Não entendia Mas Jurava Acreditar No garoto Um dia Quem sabe Vai aparecer Alguém Que entenda Você E explique Suas visões E as vozes Que você escuta Dizia Para Chico Mas Ela estava Preocupada O menino Deveria poupar O pai De suas histórias Para ele O filho Estava mesmo Endemoniado Talvez Deus desse um jeito João Cândido Uma série Uma série de novenas Pelo descanso Dos mortos E muito trabalho Foi o padre Escarzelo Quem livrou o menino Do risco De ser internado Como louco A salvação Não veio com as mil Avemarias Ou com as pedras Equilibradas Na cabeça Por Chico Durante as procissões Veio Com o salário A fábrica De tecidos Estava Empregando Crianças Para o turno Da noite E o padre Aconselhou Chico A se candidatar A vaga Só assim O pai Tiraria Aquela Ideia Da cabeça Melhor Um filho Com dinheiro Para ajudar Em casa Do que um Maluco Hospitalizado Com nove anos Chico começou A trabalhar Como tecelão Entrava Às três horas Da tarde Saia À uma hora Da manhã Dormia Até às seis horas Ia para a escola Saia às onze horas Almoçava Dormia Uma hora Depois do almoço Entrava de novo Na fábrica Nem parecia Aquele menino Mal assombrado Era só Fachada Depois do trabalho Corria Para o quintal Ia conversar Com Cidália Sempre debruçada Sobre a roupa Suja no tanque Nesses encontros Ele costumava Enxergar Próximas ao varal Figuras cobertas Com mantos coloridos Perguntava Segundo a mãe Quem era aquela gente E ficava sem resposta Um dia O garoto Arriscou uma tese Baseado na profusão De azuis Vermelhos Verdes E amarelos Acho que eles moram No arco-íris Cidália desconversava Sou muito ignorante Mas acredito em você Só não entendo direito O padre Escarzelo Decidiu ser mais rigoroso E aconselhou o pai Afastar Chico Da má influência Dos livros Revistas E jornais João fez uma fogueira Com as páginas proibidas Inconformado com o pai E o padre Chico recorreu A mãe invisível Eles estão contra mim E eu Acham que estou Perturbado Ouviu mais um conselho Aprenda a calar-se Quando se lembrar Por exemplo De alguma lição Ou experiência Recebida em sonho Fique em silêncio Mais tarde Talvez Você possa falar Chico calou-se Restringiu seus desabafos À confissão Azar dele O padre Escarzelo Decidiu A pedido do pai do menino Ter uma conversa Mais dura com o garoto E renegou Os pretensos bate-papos Entre Chico e a mãe Ninguém volta a conversar Depois da morte O demônio procura Perturbale o caminho Mas padre Foi minha mãe Quem veio Foi o demônio À noite Depois de muito choro Chico sonhou Que encontrava Maria João de Deus Foi a segunda Despedida deles A mãe lhe cobrou Obediência A João Cândido E ao padre Pediu que não brigasse Por sua causa E avisou Que sumiria de vista Chico acordou Sacudido por soluços E enxugou os olhos Resignado Só veria de novo Sete anos depois Na escola Fatos estranhos Aconteciam Muitas vezes O menino Sentia mãos Inexistentes Sobre as suas Guiando seus movimentos Os colegas Se chateavam Com as visões Do filho de João Cândido E durante o recreio Tentavam Enfiar A socos E pontapés Um pouco de juízo Naquela cabeça dura Intimidado Chico Abriu mão Do descanso Entre as aulas Em 1922 O país comemorava O centenário Da independência O governo De Minas Instituiu Vários prêmios De redação Para alunos Da quarta série Primária Chico Estava prestes A começar O texto Quando viu Um homem A seu lado Ditando O que ele Deveria escrever Perguntou Ao companheiro De banco Se ele Estava vendo Algo O colega Negou Chico Pediu licença Professora Rosária Laranjeira Uma católica Fervorosa Aproximou-se Do estrado Onde ela Ficava E lhe contou O que estava Acontecendo O que o homem Está mandando Você escrever Chico Repetiu A frase O Brasil Descoberto Por Pedro Álvares Cabral Pode ser Comparado Ao mais Precioso Diamante Do mundo Que logo Passou a ser Engastado Na coroa Portuguesa Dona Rosária Disse que não era Nada normal Que ele visse Pessoas Que ninguém Via Garantiu Que ele Deveria Estar Ouvindo A si Mesmo E mandou De volta A carteira Não importava Se o texto Fosse ditado Ou não Por algum Homem Invisível O importante Era concluí-lo Algumas Semanas Depois A Secretaria De Educação De Minas Divulgou Os resultados Do concurso Disputado Por milhares De estudantes Chico Xavier De Pedro Leopoldo Recebeu Menção Honrosa A turma Ficou Dividida Colegas Espalharam O boato De que o garoto Tinha copiado O trecho Premiado De um livro Qualquer Outros A minoria Apostaram Nos dons Mediúnicos Ou literários Do amigo Os grupos Se formaram E alguém Na sala Lançou O desafio Se o texto Dele Foi ditado Por alguma Pessoa Do outro Mundo Por que Esse homem Não reapareceria Para escrever Sobre algum Assunto Proposto Pelos Colegas No exato Momento Do desafio Chico Viu a assombração Pronta Para escrever E comunicou O fato A professora Ela resistiu A ideia Mas a pressão Dos colegas Foi mais forte Enquanto Chico Caminhava Até o quadro negro Uma das alunas Oscarlina Leroy Propôs o assunto Areia Tenho carregado Muita areia Para ajudar Meu pai Numa construção As gargalhadas Ecoaram Na sala O tema Era insignificante Ridículo Chico Pegou o giz Silêncio Absoluto Palavras Inusitadas Se arrastaram Pelo quadro negro Meus filhos Ninguém Escarneça Da criação O grão De areia É quase nada Mas parece Uma estrela Pequenina Refletindo O sol De Deus Após o espetáculo Dona Rosária Proibiu Qualquer comentário Na sala de aula Sobre Pessoas invisíveis Chico Chico concluiu O primário Em 1923 Após repetir A quarta série A repetência Não foi provocada Por falta de estudo Mas de saúde O menino Enfrentava problemas Respiratórios Seu pulmão Sofria com a poeira Do algodão Na fábrica de tecidos A professora Se apegou Tanto a ele Que quando foi Transferida Para Belo Horizonte Pediu a João Cândido Para levar O garoto Com ela O pai Não autorizou Precisava Do salário De Chico No ano seguinte Por recomendação Médica O garoto Trocou a tecelagem Pelo bar do Dove De Claudomiro Rocha Varria o chão Lavava louça Cozinhava E continuava Mal assombrado Quando já tinha Quinze anos Pediu socorro Ao padre Escarzelo Em meio a uma Crise de choro Chico se queixou Do assédio Incessante De um espírito Sofredor O padre Impressionado Com a devoção Do rapaz A Jesus Disse-lhe Para não se Desesperar Com as vozes E visões Se elas vieram Da parte De Deus Ele irá Te abençoar E te dar Forças Para fazer O que deve Ser feito Após o discurso Saiu Com o garoto Da igreja E lhe comprou Um par De sapatos Chico Deixou De andar Descalço O salário Do bar Do Dove Era miserável E depois De dois anos De dificuldades O garoto Se mudou Para o armazém De José Felizar Do sobrinho O ex-marido De Rita de Cássia Já morta E substituída Por Júlia Antônia de Carvalho Com facão Afiado Na mão O garoto Estava sempre pronto A cortar Tocinho Para o freguês E ficava Feliz da vida Quando o patrão Vendia fiado Atrás do balcão Pesava arroz Cortava linguiça Arrumava as prateleiras Atendia a todos Paciente Das seis e trinta Da manhã Às oito horas Da noite No final do mês Recebia Treze mil rés Uma ninharia Mas não reclamava Seu único drama Era vender cachaça O sujeito bebia E Chico tinha De carregá-lo Nessa época Ele fez amizade Com a nova mulher De Felizardo Bordava com ela E ensaiava A seu lado Pinceladas Sobre panos Presos A arcos De madeira Namoradas Nenhuma Só se permitia A roubos Apaixonados Por encomenda Quando a pedido Dos amigos Escrevia cartas De amor Às namoradas Deles O rapaz Era esquisito Mesmo Comungava Confessava Ia à missa Acompanhava procissões E trabalhava muito Além do normal Em 1927 Uma das irmãs de Chico Maria Xavier Ficou doente Delirava Arregalava os olhos Se contorcia Suava frio Urrava Impropérios Médico nenhum Deu jeito A situação Era tão dramática Que João Cândido Decidiu passar Por cima do padre E apelar Para um casal De amigos Espíritas Foi até A fazenda De Machini Em Curvelo A 100 quilômetros De Pedro Leopoldo E voltou de lá Com José Hermínio Perácio E sua mulher Carmen Pela manhã Pela manhã Em 7 de maio Segundo o Espiritismo Segundo o Espiritismo Uma vez Ajoelhou-se Ajoelhou-se no confessionário Estava irredutível Estava irredutível E proteja Chico Chico levantou-se José Felizardo José Felizardo E não São Luiz Para agradecer Para agradecer a cura Carmen Perácio Que acompanhou Maria Xavier Até Pedro Leopoldo Participou da sessão E ouviu uma voz Aconselhando Chico A tomar o lápis Ele obedeceu E de repente Se sentiu Fora de seu corpo As paredes Desapareceram O telhado Se desfez E no lugar do teto Ele viu estrelas Olhando em volta Notou uma assembleia De entidades Que o fitavam Para ele Eram os habitantes Do arco-íris Naquela noite Chico preencheu Dezessete páginas Sem rasuras Sem borracha Em velocidade Quem assinou Foi um amigo espiritual Quando o rapaz Pôs o ponto final Tinha as pernas Trêmulas E o coração acelerado Dois dias depois Carmen e o marido Convidaram Chico A passar uns dias Na fazenda Eles rezavam Quando Carmen Mais uma vez Ouviu uma voz suave Era um tal de Emmanuel Amigo espiritual De Chico Depois do som Veio a imagem Um jovem Imponente Com vestes Sacerdotais E aura brilhante Irmã Fale ao Chico Para ele tomar papel E lápis Chico Xavier Não viu Nem ouviu nada Buscaram material Ele segurou o lápis E as frases Começaram A se espalhar Pelas páginas No texto Referências Ao tratamento Da irmã Detalhes sobre a vida Dos irmãos E um recado pessoal Eis que nos achamos Juntos novamente Os livros À nossa frente O Evangelho Segundo o Espiritismo E o Livro dos Espíritos São dois tesouros São dois tesouros De luz Estude-os Cumpra seus deveres E em breve A bondade divina Nos permitirá Mostrar a você Seus novos caminhos A assinatura Não era de Emmanuel Mas de Maria João de Deus Após sete anos De ausência Ela dava Novos sinais No fim daquele ano Havia muitos candidatos A mediunidade No centro Luiz Gonzaga Uns queriam receber Recados do além Outros Estavam loucos Para incorporar espíritos O entusiasmo Era contagiante Quando em outubro Desembarcaram Em Pedro Leopoldo Quatro moças Ensandecidas Todas filhas De Rita Silva Vinham da região De Pirapora A mãe Estava desesperada E não era para menos O quarteto Se mordia Se debatia Gritava Uma das vítimas Precisou ser acorrentada Para chegar Até a linha inteira Chico mais uma vez Lançou sobre o papel Mensagem assinada Por Maria João de Deus Meus amigos Temos desejado O trabalho O trabalho Nos foi enviado Por Jesus Nossas irmãs doentes Devem ser amparadas Aqui no centro A fraternidade É a luz Do espiritismo Procuremos Servir com Jesus Era uma noite De segunda-feira Quando chegaram A reunião De sexta Sobraram na sala José Chico E as loucas Mais ninguém Eles rezaram Rezaram Leram o evangelho Tentaram conversar Com os obsessores Ou melhor Com as assombrações Responsáveis Pelos tormentos Das coitadas E nada O tratamento Seria longo Em uma das noites A situação Piorou José teria De viajar A serviço Era celeiro E para não deixar Chico sozinho Com as moças Obsediadas Pediu ajuda A um recém-chegado Manuel Segundo os vizinhos Ele era capaz De acalmar Os espíritos Das trevas O forasteiro Aceitou o convite E na hora combinada Apareceu no centro Espírita Luiz Gonzaga Armado com Uma bíblia puída A sessão Começou pacífica Como sempre Depois das preces Chico emprestou Seu corpo Aos habitantes Do além Primeiro Veio um espírito Amigo Para orientar Manuel Quando o perseguidor Se apossar Do médium Aplique o evangelho Com veemência Não demorou muito E um novo visitante Do outro mundo Apareceu Estava descontrolado Manuel Nem pensou Duas vezes Tomou a bíblia E bateu com ela Muitas vezes Sobre a cabeça De Chico Gritando irritado Pois tome evangelho Tome evangelho O tal espírito Perseguidor Desapareceu A sessão Foi encerrada E Chico Sofreu violenta Torção no pescoço Mais tarde Ele se divertiria Com a história Certo de que foi Uma das poucas pessoas No mundo A levar surra De bíblia Só com muito custo Após muita reza As quatro irmãs Voltaram para casa Sem a companhia De assombrações As histórias Se espalhavam Viravam lenda De Belo Horizonte Começavam a aparecer Curiosos Um deles Em um carro novo Em folha Estacionou perto De Chico E perguntou Ao rapazola De calças curtas Onde morava O tal Chico Xavier O rapaz Ficou sem graça Teria de decepcionar O forasteiro Sou eu O visitante Encarou os sapatos Puídos E enlameados Do rapaz Engatou a primeira E acelerou Após se despedir Se você não Arrumou nem Para você Imagine para mim No final do ano Em 29 de outubro De 1928 O Centro Espírita Luiz Gonzaga Mudou de endereço Saiu do barracão De José Xavier E se espalhou Por uma sala Alugada Na casa De José Felizar Do sobrinho Ganhou até Um novo estatuto Quem assinou A acta De instalação Foi o secretário Francisco Xavier Aos 29 de outubro De 1928 Às 8 horas da noite Foi reorganizado O Centro Espírita Luiz Gonzaga Ficou decidido Entre todos os presentes Que ficasse Estabelecida A mensalidade De 1 mil réis E que fosse Alugado A 20 mil réis Mensais O salão Da residência Do senhor José Felizar Do sobrinho Para que aí Fique instalada A sede interina Da associação Você acaba de ouvir Um trecho De um dos audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse TocaLivros.com Ou baixe Nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar Sua avaliação Do sobrinho